Oito Carol Gattaz deu uma pancada na bola, boa defesa da Jaque O ataque da Karina busca ali a Leia Macris com a Carol Gattaz de novo, outra vez a Jaque na diagonal Nayemi levanta, Karina apareceu do fundo Defesa espetacular, Macris fez passar Nayemi, Jaque, o ataque da Mayra Leia defende, essa volta ou não volta? Macris um toquinho nela pra voltar pro lado do São Paulo Mayra de novo Ponto espetacular do São Paulo O décimo primeiro São Paulo Vivo no jogo, vivo no primeiro set Não desperdiça com a Mayra Primeiro ela atacou, olha só, 28 segundos de rali Aí deu defesa Você viu que a Megan foi buscar essa bola A Macris deu um jeito de fazer ela passar A Mayemi com tranquilidade entrou no toque A Jaque acelerou E a Mayra deu uma burduada na bola Jogou no fundo Vanta, Karina apareceu do fundo Defesa espetacular, Macris fez passar Jaque, o ataque da Mayra Leia defende Essa volta ou não volta? Macris um toquinho nela pra voltar Deu defesa Você viu que a Megan foi buscar essa bola A Macris deu um jeito de fazer ela passar Tem aqui?